Música O preço médio da cesta básica de Piracicaba e região, calculado pela empresa júnior de economia e administração, o EGEA, apresentou alta acumulada em 7,51% para o ano de 2016. Em comparação ao ano de 2015, a alta foi de 16,50%. Estamos aqui com membros do EGEA que vão estar nos contando o que influenciou nesse aumento. Karen, eu gostaria que você falasse quais foram as categorias que influenciaram esse aumento acumulado para o ano de 2016. Bom, entre as categorias pesquisadas, a categoria de alimentos teve um aumento de 6,78%, a categoria de higiene um aumento de 14,36% com destaque para o aumento do desodorante e a categoria de limpeza doméstica um aumento de 8,14% com destaque para a valorização do sabão em pó. Ana, eu queria que você falasse quais foram os produtos que influenciaram nesse aumento. Bom, os principais produtos que influenciaram nesse aumento foram o feijão, o alho e a farinha de mandioca. A partir do segundo semestre, três fatores contribuíram para que houvesse a diminuição do preço do feijão. Dentre os fatores que contribuíram para a diminuição do preço do feijão no segundo semestre do ano foram a importação de feijão pelo país e também a diminuição da procura por parte do consumidor, visto que o preço estava muito alto. O segundo produto que variou nesse período foi o alho, com uma variação acumulada de 30,09%. O Brasil importa cerca de 70% do alho consumido no país do exterior. E na China, o principal importador do Brasil, também ocorreram problemas climáticos que diminuíram a oferta do produto, fazendo com que o preço fosse elevado. O terceiro produto que sofreu uma variação de 23,23% foi a farinha de mandioca. Esse produto teve um aumento do seu preço devido à diminuição da área plantada em 2014, que foi colhida em 2016. Com isso, houve uma diminuição da oferta do produto no mercado, consequentemente elevando os preços. Karen, e quais foram os produtos que influenciaram na queda para essa alta acumulada do ano de 2016? Foi a batata e a cebola. A batata teve uma queda acumulada de 39,83%. No início do ano, ela apresentou uma alta em seu preço devido ao excesso da chuva nas áreas produtoras. Essa alta não era esperada por a batata ser um alimento básico da família, o que acarretou na projeção da taxa de inflação. Já no meio do ano, ocorreu uma queda que se seguiu ao longo dos meses. Isso aconteceu por conta do aumento da oferta e a menor variação da temperatura, fazendo com que tanto o frio como as chuvas não fossem tão intensos. Já a cebola teve uma queda acumulada de 49,52%. No início do ano, ela teve um aumento em seus preços devido à baixa oferta no mercado interno e o alto custo da cebola importada da Argentina. Essa redução na oferta foi causada pelas altas temperaturas, que prejudicaram o desenvolvimento dos bulbos e aumentaram a proliferação de doenças, além do prejuízo causado pelo excesso das chuvas. Já no segundo semestre, ela apresentou uma queda em seus preços devido ao aumento da área colhida e o início da safra na região paulista, o que aumentou a oferta do bulbo. Você notou no ano de 2016 um aumento no preço dos produtos comparado ao ano de 2015? Senti muita diferença, senti muita diferença. É a primeira vez no ano que eu estou indo no supermercado, mas vamos ver se melhora esse ano, né? Aumentaram bastante. A gente que faz compra semanalmente percebe isso. Percebe. Antigamente, com, não sei, vamos colocar um valor aí, 200, 300 reais, a gente comprava muito mais, bem mais produto do que a gente está comprando hoje. Este foi o índice médio da cesta básica de Piracicaba e região, que apresentou alta acumulada no ano de 2016. Fiquem com a gente e acompanhem mensalmente o painel econômico. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.